Não há, não há lugar melhor que a casa de Deus Não há, não há lugar melhor que a casa de Deus Alô meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs que estão ligados nesse canal Avisando que hoje é quarta-feira e amanhã é quinta Amanhã é quinta, hein? Amanhã é dia de outra live com o irmão Cícero e o irmão Pedrinho Não perca, amanhã é quinta-feira Mais uma live de hinos pra vocês que estão fazendo a sua casa Hoje a casa de Deus Nós não podemos estar no templo, mas nós somos o templo e nós estamos em casa Fazendo das nossas casas a casa de Deus Ouvindo as mensagens do irmão Brana, ouvindo os hinos, certo? Vamos cantar Não há, não há lugar melhor do que a casa de Deus Lugar melhor do que a casa de Deus Lugar melhor do que a casa de Deus Não há, não há lugar melhor do que a casa de Deus Eu amo o amor